Debaixo d'água. O temporal da madrugada provoca alagamentos e interrompe ruas na capital. A presidenta Dilma Rousseff inaugura em Porto Alegre o Hospital da Restinga. As obras de recuperação do mercado público um ano depois do incêndio. E a comemoração da vitória da seleção brasileira no anfiteatro Pôr do Sol. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. 115 municípios gaúchos atingidos, 78 em estado de emergência e 2 em estado de calamidade pública. Milhares de famílias sem luz e mais de 15.600 pessoas fora das suas casas. Este é o saldo do temporal e das enchentes dos últimos dias, especialmente na madrugada de ontem. De hoje, melhor. Até o final da tarde, havia 14.046 desalojados e 1.624 desabrigados, principalmente nas regiões norte, noroeste e na fronteira oeste do estado. Na região central do estado, vento e chuva de granizo destelharam casas e derrubaram árvores e postes de luz. Em Ibarama, a 250 quilômetros da capital. 2 mil casas seguem sem energia elétrica. Em São Borges, são 1.300 pessoas. O fornecimento de luz foi suspenso para 3.900 clientes da AES Sul, principalmente por causa das cheias dos rios. Somente em Itaqui, há quase 9.800 pessoas atingidas pelos alagamentos. E, de acordo com o boletim da Defesa Civil, divulgado agora, às 6 da tarde, os municípios de Iraí e Barra do Guarita decretaram o estado de calamidade pública. Na região metropolitana, há 100 casas que estão alagadas e em Cachoeirinha e 60 em Viamão. E prefeitos de 14 cidades gaúchas prejudicadas pelas cheias se reuniram hoje em Porto Alegre com o governador Tarso Genro e com a presidenta Dilma Rousseff. Já no início da próxima semana, os municípios devem receber verbas federais para prestar socorro às famílias e iniciar as obras de reconstrução. A preocupação do governo do estado é com a segurança das famílias atingidas. Comida, saúde e alojamento estão na lista de prioridades. A estimativa é de que sejam gastos cerca de 30 milhões de reais no socorro à população. Nós estamos agora em vigília permanente, 24 horas por dia, para dar assistência para os prefeitos. Todas as operações que nós fazemos, nós temos que fazer diretamente com os prefeitos, que é a autoridade mais próxima dos problemas e quem tem mais conhecimento, inclusive, da região. Até amanhã, a Defesa Civil já deve estar instalada com uma base provisória em São Borja. A região noroeste já está estabilizada. O nosso problema e o foco da nossa atenção agora é a fronteira oeste, especialmente Itaqui, São Borja e Uruguaiana. Ainda nessa edição, vamos ter mais informações a respeito da situação das cidades em decorrência das fortes chuvas e das enchentes que assolam o estado. E agora, vamos então à previsão do tempo para este final de semana. A instabilidade continua sobre todo o Rio Grande do Sul ao longo do final de semana. O sábado já começa com chuva na maioria das regiões. Na Campanha e no extremo sul, as pancadas são mais intensas, com possibilidade de temporais. Já na metade norte, o acúmulo deve ser bem menor, apenas com uma chance de garoa. Amanhã, o sol intercala com períodos de chuva na região metropolitana. Em Porto Alegre, faz 27 graus. O período da manhã será chuvoso no litoral sul. A mínima é de 18 em Pelotas. O sol aparece entre nuvens na divisa com Santa Catarina. Em Passo Fundo, os termômetros marcam 23 graus. No centro do estado, o tempo permanece instável. Faz 19 graus ao amanhecer em Santa Maria. Na fronteira oeste, as temperaturas sobem ainda mais. São Borja tem mínima de 20, máxima de 26 graus. Mas, olha, no domingo, a aproximação de uma nova frente fria provoca uma queda nas temperaturas. Quanto às instabilidades, elas continuam sobre todo o estado, mas com menos força, garantindo aí um amanhecer de sol na segunda-feira. E a Assembleia Legislativa promove na próxima segunda-feira, a partir das 8 horas da noite, um show especial com o objetivo de arrecadar alimentos para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O ingresso no Teatro Dante Barone será a doação de 2 quilos de alimento não perecível. O evento, chamado de Mateada da Solidariedade, terá a participação voluntária de artistas nativistas gaúchos. Os produtos recolhidos serão encaminhados à defesa civil do estado. E veja depois do intervalo. As obras de recuperação do mercado público, um ano após o incêndio que destruiu parte do prédio histórico da capital. Música